Quando o assunto é diversão, eles são mestres. Professor! E tem receita pra boas risadas. Tô fazendo o regime da sopa. Como é o regime da sopa, meu filho? É o sopa, eu como. Playboy. Olha aí, olha aí, refrigerante! Esqueça o luxo. Gane açaí! Gato de gato. E aproveite um dia de tristeza. Hoje, show de humor. Hoje, show de humor.